Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, cuida de mim. Fala, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, 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 cuida do meu coração, 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 cuida do meu Música Tem que lutar para sofrer e viver Toda mulher é uma fera Pra proteger e defender Tão linda E prenda a vida com disposição Ela é a base da família Respeita a educação Cheia a baiana Música 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 A tua ex-mã é protetora E a raça, mas a família é roedora Com santos, com caldes da vida Nas patrulhinhas de uma pé de palapão É morrer a família Cascabel Ser sogra não é mole, não Mas como é bom Por ter um abraço e sua proteção E ao meu Deus eu cresço em coração Pra suportar sua partida E o meu dragão Convoca as mães nessa avenida De coração chama você Pra salvar feliz da vida Deixa fluir a sua emoção O ventre é a essência da vida Com todo amor, Deus abençoou Ela que hoje encanta a avenida Deixa fluir a sua emoção O ventre é a essência da vida Com todo amor, Deus abençoou Dragões que hoje encanta a avenida Brilhou a luz do creador Correno conhecendo a evangelha Rosada, amor, Deus abençoou Deixa fluir a tua quedinha No sol do fértil que beleza Mistérios do fundo do mar A multiplicar a vaga e a flora É, tem lugar para subir E ver o bagueira é uma fera Pra poder gerir e beber Tão linda E pra dar vida com disposição Ela é a base da família Despeito e educação De Havaianas, o povo do axé O fim da procura De moção em pé Nossa senhora, tu és mãe, é protetora Minha nação, é a família, é protetora De Havaianas, o povo do axé O fim da procura De moção em pé Nossa senhora, tu és mãe, é protetora Minha nação, é a família, é protetora Quantos, total desafio Não valeu, meu chico De palavrão É, tem lugar da família, é cachapé Seja sogra não é nome O lugar não valeu E tua amarela É, tem lugar é bom Por ser, tem lugar de sua conexão Minha nação, é o amor Eu trago essa em coração Pra confortar sua partida E o meu canhão Convoca as mães dessa reída De coração chamado sempre Pra ser mais feliz da vida Deixa fluir a sua emoção O bem e o fim Descensando a vida Tu contou o amor Deus abençoou É a voz que hoje encanta a perda Deixa fluir a sua emoção O bem e o fim Escensando a vida Com novo amor Deus abençoou É a voz que hoje encanta a perda A gente, família, é a luz que amou No céu é melhor Ó, mãe, natureza Deixei-me dar a cor No solo fértil Que beleza Deixei-me dar a cor Deixei-me dar a cor Deixei-me dar a cor